Gente linda, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma máscara de coelhinho super linda em EVA. Se vocês querem aprender, vem comigo. Começava vocês vão pegar um molde que eu vou deixar na descrição do vídeo lá no meu blog e vai passar para um EVA branco, tá gente? Aí vai ficar dessa forma aqui, gente. Olha que fofura que ficou. É bem fácil de fazer. Aí agora, gente, para a orelhinha ficar mais fofa, eu cortei esses pedacinhos aqui. O molde vai estar na descrição do vídeo também. E vou colar ele, ó, nessa partezinha aqui para a orelhinha ficar mais fofinha, né gente? Agora, gente, vocês vão colar um coraçãozinho aqui na pontinha do narizinho, ó. Esse coraçãozinho, gente, eu vou deixar o molde também na descrição do vídeo, tá bom? Vai ficar dessa forma aqui, ó. Bem fácil de fazer. Aí agora, gente, eu peguei dois pedaços de fita de cetim, mais ou menos uns 20 centímetros, tá? E vou colar aqui, ó. Vocês vão fazer igualzinho que eu tô fazendo aqui no vídeo, tá gente? Colam. É bem fácilzinho de fazer. Tem um vídeo aqui no canal também, eu vou deixar aqui em cima nos cards um vídeo onde eu ensino a fazer a máscara do Ladybug, que eu utilizo também a fita de cetim, mas vocês podem utilizar elástico também, que fica bem legal e fácil também de fazer, tá gente? Aí eu colo sempre, gente, um pedacinho de EVA por cima para não descolar, né gente? Máscara, gente, é bem fácil de fazer. Com certeza, pessoal, as crianças vão amar ter essa máscara. Ai! Oi, gente! Então, eu vim mostrar para vocês como que ficou a máscara, super legal. Olha só que linda que fica. Olha aqui no rostinho da minha filha como que ficou. Olha que coisa linda! Ó, gente, e essa aqui eu fiz com a fita e essa aqui eu fiz com elástico, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Colei e fiz igualzinha a outra, mas com elástico. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like aqui embaixo, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. Fiquem com Deus, beijoca, tchau, tchau! Dá tchau, filha, pessoal! Aqui! E tem outro também, gente, olha! Aqui tá! Tchau, dá tchau! 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 Boa gente, já é você! Tchau!